Simbora pra mais uma edição Gente, a grande audiência Edu Guedes tem se destacado nas manhãs da RedeTV com Fica Com A Gente Eu nem falei sobre a estreia do programa dele aqui, gente Não é porque as notícias estavam muito, muito ultrapassadas E por mais que eu regravei algumas coisas aí Que não eram pra eu ter gravado Não é porque já estavam muito antigas Essa daí do Edu eu optei por não regravar, não Mas enfim O único que pontua antes do A Tarde Sul Apesar do aumento de audiência em outros canais O programa manteve a média de 0,3 Deve ser a média da Claudete, né? O Edu, gente, ele é muito carismático Ele é muito gente boa Eita Fritou com gosto, hein? Ele é muito carismático Gente, 6h10 da noite, dia 21 de agosto É hora de fazer janta É hora de jantar, é hora de fritar a carne pra comer Não é verdade? Enfim Eu acho que ele é muito carismático E o público que... Acredito que o público da manhã seja formado muito por senhoras, né? Elas gostam muito dele E gostam muito do conteúdo que ele apresenta Que é de culinária Uma coisa bem TV aberta, bem matutina, bem manhã Então... 3,3 pontos... 3 décimos, né? Pra ele falar pontos 3 décimos, né? Até a própria matéria tá errada que fala pontos Mas na verdade é décimos, né? Ponto seria a partir de um ponto Décimos, né? Eu acho que tá bom pro horário, né? Poderia ser maior? Poderia, mas não tá tão ruim não Poderia tá pior E aí, curtiu? Não se esqueça que daqui a pouco Eu estou de volta aqui Nesse mesmo canal Só não vou garantir Que vai ser a mesma hora Mas vai ser nesse mesmo canal Então se inscreva, ativa o sininho, ok? Beijos! Beijos!